Fala pessoal, beleza? Hoje no vídeo eu vou mostrar como é que eu uso a cangalha, é uma cangalha que é da minha namorada, ela comprou e não sabe usar, aí me pediu para usar e aprender para ensinar para ela, então no vídeo eu vou mostrar como é que eu monto ela, vocês vão estar acompanhando aí as peças que ela tem, é uma cangalha fácil de montar, tá pessoal? E quem quiser fazer igual também, ou improvisar, é super fácil, é tranquilo de fazer e ajuda muito no dia a dia, tá? Eu vou estar mostrando as peças aí para vocês e vamos lá. Então pessoal, é importante que essa cangalha seja bem macia, tá? Para não machucar o animal, machucar o lombo, então a gente coloca um bacheiro velho mesmo. A própria cangalha também, ela tem um acolchoado, tá? Aí eu coloquei a cangalha que tem um peitoral na frente, eu vou mostrar aí onde eu preguei, tá vendo? É bem simples, tem a barrigueirazinha, bem improvisada, bem acolchoada, dá para ver. O importante é que não machuca o animal e fique bem confortável para ele. Então pessoal, o próximo passo foi colocar a riata, né? Já tinha um peitoral para não deixar a cangalha correr para trás, e agora essa riata na traseira para não deixar a cangalha andar para frente, né? Para poder facilitar na hora que tiver subindo o morro ou descendo, com peso, com os moeirões e outras coisas. Então eu amarrei aí, de proviso mesmo, buraquinho, encaixei ela bem fina. Depois pessoal, o próximo passo é colocar essa proteção de couro, é um couro de boi mesmo, que tem dois furos em cima, ele é encaixado, e essa proteção serve para isolar o material que você for transportar em cima do cavalo do animal, para não machucar ele, se for moeirão ou se for outra ferramenta, entendeu? É bem prático, fácil, fica feio, mas é funcional. E por último pessoal, a gente coloca essa armação de ferro, que é por onde a gente vai colocar os moeirões, então é uma armação bem bruta, pesada, bem bruta para poder aguentar o peso dos moeirões. Entendeu? Ela tem duas ragolinhas que encaixam nessa madeira, é simples e funciona muito bem. Então pessoal, é a primeira vez que eu coloco esse tipo de cangalho nesse cavalo, e ele está se acostumando ainda, é novidade para ele, eu vou montar nesse outro para poder puxar ele até o local onde eu quero carregar os moeirões. Vou estar acompanhando aqui, coloquei os moeirões, amarrei tudo bem amarrado, coloquei três moeirões em cada lado, para poder ficar do mesmo peso e proporção para os dois lados, e percebo ele bem amarradinho, tá? Foram os moeirões pesados, por isso que eu coloquei seis, daria para colocar até mais, o cavalo está super tranquilo. Então pessoal, eu fui montado em outro cavalo, com os carvales, e percebo que na hora que eu estou enfrentando, a carreira está mais tomada do lado do que para o outro. Eu tive que colocar um contra-peso mesmo assim do que fosse o que se entre, porque teve um moeirão que foi mais pesado lá de lá. Aí os locais onde eu ia colocar os moeirões, não foi longe, tá? Mas eu vou aproximar para você dar uma olhada no moeirão que eu coloquei, ele ficou até solto. Ele não caiu pessoal, não ficou amarrado, não caiu. Você vê como é que a cangada é bem proporcional, dá para carregar bem tranquilo, mesmo, subir morro, descer, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Obrigado.